Mãezinha querida, rogamos por ti Ao Deus lá do alto pra te abençoar Hoje é teu dia, feliz ficarás Se nós os teus filhos todos se abraçarem Vou pedir adeus nesta oração Jesus te protege, te venha a benção Que a paz, a saúde, a alegria no lar Você sempre tem o que mais desejar Eu sei você quer é ver os seus filhos Com saúde alegre, servindo a Jesus Em nós os teus filhos pedimos a Jesus Guiar nossa mãe no caminho de luz Salve, salve a Mãezinha Canto com emoção Tu és a alegria do meu coração Por isso eu peço adeus em coração Guardar nossa mãe é a minha petição Mãezinha querida, rogamos por ti Ao Deus lá do alto pra te abençoar Hoje é teu dia, feliz ficarás Se nós os teus filhos todos se abraçarem Tchau, tchau